Fala, bando de comprador de rifo e ação entre amigos, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bom com vocês? O Sabex do Hermine aqui para mais um vídeo, mas antes... Deixa um likezinho, não custa nada, é de graça, me motiva a gravar um videozinho para vocês aí todo santo dia, bora? Estou aqui fazendo agora um videozinho em casa, estou intercalando entre um pouco trabalhando, um pouco aqui, né? É um modelo que eu tenho gostado bastante, tete a tete com vocês, abordar algum assunto aí relevante para a nossa categoria. Espero que vocês gostem, botei ontem o vídeo que eu fiz, que eu coletei na azul, dá uma fopada, né? O pessoal está aqui mais é para ver informação do que propriamente ver eu trabalhando, mas eu gosto de dar uma intercalada, beleza? Cara, estou meio na bad para fazer conteúdo para vocês também, eu tenho que confessar, porque com esse negócio do Rio Grande do Sul, né? Me passa uma coisa, parece meio que uma falta de respeito, né? Tipo, acontecendo do jeito que está, previsão de chuva aí para... Não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo, estou gravando na quarta-feira, bem provável que é sexta-feira ou quando você estiver vendo esse vídeo, já esteja chovendo. Então a previsão não ajuda e aí eu não consigo aqui fazer os meus vídeos normal, brincando, entregando aqui de lá, porque parece uma falta de respeito com o pessoal de lá. E aí se eu gravar um vídeo falando a situação do Rio Grande do Sul, parece que eu estou me aproveitando para ganhar like. Mas se eu também, se eu tocar a minha vida aqui com as minhas entreguinhas do normal como eu faço com vocês, parece que é uma falta de respeito para com os nossos irmãos da vida do Rio Grande do Sul. Aí eu andei repetindo, comecei a ver alguns youtubers que eu acompanho, que eu considero grande a vida do Rio Grande do Sul. Entrei no Instagram da Sheila, 50 stories, 45 é de rifa, pics. Quando falo do Rio Grande do Sul é mais para pedir um pixel para alguém fazer alguma doação, nada muito mais do que isso, do cabelo eu nem encontrei. Só achei ali o Instagram de fã clube, de tributo e tal, mas nada demais. Tem um cara que eu sigo ali que é o Thomas, que é o Thomas Castro, que mexe com day trade e tal. Eu que seguia ele na época que ele era Uber, era escola para Uber. Depois ele foi para day trade, eu continuei seguindo, mas o papo dele de trade, de ações, de gráficos, não é muito a minha praia, eu não curto. Mas eu ia Galuxo, fui dar uma olhadinha para ver também, eu tenho um vídeo só comentando, falando alguma coisa, estava lá na mansão dele fazendo os trades, nada mais do que isso. E por aí vai, cara. Então assim, mas eu não estou com facilidade não, de gravar. Tenho uma tia que mora lá, irmã do meu favicido pai. Tenho dois primos, filho dela que moram lá também. Estou em contato com ela, já ofereci a minha casa mais de uma vez, mas ela disse que está bem. Não se preocupa, se eu já sentir algum perigo, eu vou te chamar, pode deixar. Então a gente vai assim, vai seguindo a vida, vai conversando, vai se perguntando. O parceiro Elisandro está vindo do Nordeste, vai estar chegando em São Paulo aí, eu acho que amanhã. Ele está vindo devagar, está trazendo algumas coisas. Então a gente vai fazer uma doação para o Rio Grande do Sul, vai para Canoas em específico. Eu tenho um parceiro nosso, eu tive cargo, que ontem me mandou um áudio, cara, que me partiu meu coração, que vocês não têm noção. Nosso parceiro Roselmar, ele é gaúcho de Canoas, já é um senhor, já. Os pais dele também, né? São do Rio Grande do Sul, são de Canoas, ele é de lá, morava em Bragança, tem alguns anos já. Estava meio ruim para ele lá, estava com dificuldade de trabalhar. Voltou para Canoas, estava fazendo ali um aplicativo, tal, se reconstruindo e aconteceu isso, cara. Os pais dele foram para o litoral, ele ficou ali, está numa escola e a gente vai dar um jeito de ajudar ele. Ele mandou ontem para mim um áudio, assim, cara, eu não quero nada, eu não quero dinheiro, só quero falar contigo, só quero uma conversa, eu quero me sentir abraçado porque eu sou meio tímido de falar no grupo. Já estive na Bahia, conversei com o Fernandes, o Fernandes Transportes, vai de Salvador, nosso irmão da Utilicargo. Conversei com o Fernandes, ele foi muito, cara, me tratou muito bem. Então, eu quero me sentir abraçado por isso que eu te procurei. E aí, começou a chorar no meio do áudio, o cara partiu meu coração. Joguei o áudio dele no grupo, não pedi licença. Então, agora a gente está trabalhando o psicológico dele, pedi para quem fosse dar o TV Carga, vir da região, quem puder passar ali para dar um alô, bater uma foto com ele, dar um abraço, conversar um pouquinho. E aí, o Elisandro está vindo para Esteio, foi fazer ali um frete lá para o Nordeste, Santo Agostinho, sei lá, sei lá, agora me fugiu da memória, lá no Pernambuco. Está voltando, então eu estou arrecadando algumas coisas aqui, amanhã vou na Tacadão comprar, amanhã é quinta-feira, tá? Vou comprar água, comprar fralda, alguma coisa de pilha também, que está sendo bem pedido, bem sumedecido. Vou levantar o que eu puder. Tem mais um parceiro, o Jean aqui da Utilicargo, que é também de tubarão também, vai me entregar alguma coisa. A minha sogra tem bastante roupa ali, que a gente doa para ela para a igreja, que uma vez por mês ela leva alguma coisa, vai deixar para mim também. Então eu vou me encontrar com ele amanhã aqui na frente da Itagrei Cerâmica, que fica bem na Marginal, que é para ele não perder tempo mesmo. E aí a gente vai fazer essa doação para a escola onde está o Adelmar. O Passava vai dar um abraço, né? E vamos fazer a doação para a escola que ele está, que é um jeito de a gente ajudar o cara. Não é especificamente para ele, né? Ele está em um colégio, não está faltando nada, está sendo muito bem tratado, é claro, né? Está com um coletivo, não está em casa, tudo muito aglomerado. A água está sendo um pouquinho racionada porque não é toda hora que chega, né? Então, mas não está faltando nada. Então essa doação vai para a escola em Canoas, onde está o nosso parceiro, o Adelmar. Mas mudando de assunto, porque o assunto não é o Rio Grande do Sul. Eu fiz aquele vídeo lá do governador, do Pix, que realmente eu não curti. Eu acho que não é papel de governo nenhum, nem municipal, nem estadual, nem federal, pedir Pix para uma população que já está sobrecarregada de imposto. E a gente ainda tem que ajudar com Pix, não. Então deixa isso para artista, jogador, esportista, influencer e os caramba todos. O governador é, fala com o governo federal, vai arrecadar, vai trazer. Para quem acha que é esmola, não é. Cara, o fundo partidário é 5 bilhões. Dá para reconstruir o Rio Grande do Sul duas vezes só com fundo partidário. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito rico. Acho que as pessoas não têm noção do que é o Brasil. É porque como o Brasil tem muito contraste, o Brasil tem muita corrupção, o camarada acha que o Brasil é pobre. Cara, o Brasil é um país de origem, é, de dimensões continentais. Você não tem noção do quanto o Brasil arrecada. É muito... Para você ter uma noção, cara, Santa Catarina, que é um estado de territorialmente pequeno, o PIB de Santa Catarina é maior do que o do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. É de Santa Catarina. O PIB de Santa Catarina é maior do que o do Uruguai. Então imagina o Brasil todo, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, com aquela área petrolífera, Minas Gerais, Bahia. É muita arrecadação. Mas uma coisa que a minha mulher disse, olha, é bom ter uma continha, outra aí, porque a caixa vira e mexe mesmo, dá um B.O. de aplicativo, tá fora do sistema, tu tá viajando, tá longe, não vai com dinheiro muito, eu tô sempre ali com R$100,00 no máximo em dinheiro, R$120,00, R$80,00, né? Tudo é pix, tudo é cartão, tudo é isso, tudo é aquilo. E volta e meia, vai tu da caixa, dá um B.O. E aí, vai ficar vendido no lanche, tu abasteceu, tu encheu um tanque, tu comeu, e aí? Precisou de uma oficina e teus cartões ali, e aí? Como é que tu vai fazer? Ela tem o C6, que a gente já usa no nosso bad break aqui pra fazer, passar em pedaço, né? Passar na cancela. E já salvou ela uma vez. Eu lembro que a gente foi em algum lugar aí que não tava passando, num shopping, prazo de alimentação, que tu pediu e tal. Na hora de pagar, o caixa tava fora e tal. Então, esse C6 salvou ela. Aí, eu fui lá, cara, comecei a pesquisar, assistir vídeo do pessoal de finanças, desse, daquele. Cara, assim, todo banco tem algum elogio, todo banco tem alguma crítica. Uma tem uma interface melhor, uma tem uma facilidade melhor, uma tem um jurinho melhor da caixinha, do cofrinho, da casinha. Mas, assim, o banco que eu vi ali, pra mim, ali, que uniu, foi bem avaliado em quase tudo, né? Juntou um pouquinho do bom de tudo, foi o banco Inter. Então, o Inter, não, não tô fazendo propaganda pra Inter, né? O banco Inter não sabe nem que eu existo, é claro, se eu não pagar a fatura do cartão, que eu não pretendo usar. Eles vão saber que eu existo, sim, né? Mas, pra receber alguma coisa da Inter, pode ter certeza se eu não recebi nada, não. E também, quem sou eu, né? Na fila do pão do meu alto, dos meus 24 mil inscritos, quem sou eu pra Inter me patrocinar? Mas, tá aqui, recebi o meu cartãozinho hoje, cartãozinho da Inter, tá aqui. Ó, chegou hoje, né? O cartão físico chegou hoje, né? O aplicativo, tu abre na hora, e aí eu solicitei o cartão de crédito virtual, que eu acho bonito, eu acho massa pra caramba. Os caras vão na conveniência comprar uma bebida, daqui a pouco, na hora de passar o cartão, pegavam só o seu varzinho, assim, encostavam, já tava, pico! Acho bonito isso. Quero isso pra mim, o da caixa não tem, então, esse da Inter tem. Aí, eu botei a viso 145 reais, quero deixar ali pelo menos 1 mil reais. Deixa eu pagar as contas esse mês, o mês tá começando agora, tem alguma coisinha pra receber, alguma coisinha pra pagar. Vou colocar, eu ia nesse mês ali, 300 conto, mês que vem boto mais de 200. Eu acho que a minha meta pra essa continha aqui da Inter é mil reais, que é pra quebrar um galho. A ideia é não mexer, não vou colocar em caixinha nenhuma também, eu acho que o rendimento é de 100%, da CDI, da CELIC, mil conto, vai me render num ano 100 reais, cara. Ah, é melhor do que nada, é? É mais do que a poupança, talvez? É, mas eu consigo com mil conto fazer mais dinheiro, eu faço botando gasolina no meu carro, né? Meu carro é um ativo, né? Minha van, então, eu boto ali, eu boto, vamos supor ali, 250, 280, 300 reais, que é um tanque seco, eu faço três vezes mais, quatro vezes mais do que isso, fazendo isso, né? Então, não vou colocar em caixinha nenhuma esse mil conto. Mas tá aqui, pra mim, é uma alternativa, pra mim, é mais um cartão também, no caso de um BO, tá aqui o Banco Inter. Aí, cara, é o seguinte, aí é a crédito, quando é que tem de limite, na verdade, desse cartão? Esse cartão aqui chegou pra mim um SMS, acho que foi no dia seguinte, com uma aprovação de 14 mil reais pra limite, tá? Então, eu tenho 14 mil nesse limite. Vai que o cara tá descapitalizado, vai que me aparece uma viagem pro Nordeste, que faz tempo que eu não vou, e é bem provável que eu não vá tão cedo pra lá, porque a operação do cliente que eu fazia, ela cessou. Então, mas, vai que eu pegue uma viagem grande, vai que aparece uma viagem aí, Rio, São Paulo, Minas, interior, mais de uma seguida, pra não me descapitalizar o pouco capitalzinho que eu tenho, o cara bota ali, enche um tanque no crédito, tá aqui, então, pra me ajudar. Tem o meu cartão, já da caixa, já que eu tenho limite muito bom, cara, o meu cartão, o da Sabex, tá uns 30 mil, que tá ótimo pra mim. Já cheguei a faltar limite, tá? Já tive que pagar alguma coisinha ali no Pix, porque o trintão teve uma época aí, há uns dois anos atrás, que eu cheguei a usar todo o limite, tá? Não significa que a minha fatura foi 30, 35 mil, né? Porque tava toda empenhada com bastante coisa que eu fazia no cartão, é claro, uma hora ele vai, ele vai encher. Então, eu tinha que ir pagando fatura, pra poder ganhar o limitezinho de volta, né? Recuperar o meu limite, pagar até alguma coisinha, até mais do que eu já costumava pagando, mil reais a mais, pra conseguir baixar o limite quanto antes. Aí, o meu cartão agora virou esse mês, com a graça de Deus, ele vira dia 7, paguei a última que faltava já, que era de 675 reais. Por enquanto, o meu cartão da Sabex está zerado, tô muito feliz com isso. Então, tem 30 e poucos mil de crédito. E esse daqui tem 14 também, pra quem, às vezes, tá começando, não sei qual é o método de avaliação da Inter, pra poder dar o teu limite, fazer uma varredura no meu nome, puxar a minha capivara, olha o score de Serasa, não sei qual é o critério da Inter, o meu foi com 14 mil. Me conta aí se tu tem algum cartão da Inter também, ou se tu tem cartão da Nubank, Neste, C6, tem uns bancos aí agora também, que estão fazendo digital, uns bancos tradicional. Me conta aí se esse 14 mil é um limite normal, se é pouco, se é bastante, porque é o que estão costumando dar pra rapaziada aí. Mas agora, eu quero atacar o meu cartão pessoal, o meu cartão pessoal é um boequezinho, cara, tem, acho, uns 90 mil de limite, por Deus do céu, eles dão limite pra quê? Pra que que vão dar limite pra pobre, querem se incomodar, querem perseguir a gente, né? Se não paga a fatura, é uma bola de neve. Agora o rotativo chegou no máximo de 100%. Não sei qual é o pé que dá a aprovação disso, realmente já está na prática, mas eu sei que foi aprovado aí há poucos meses que o rotativo do cartão não pode mais ultrapassar 100% do valor da fatura. Quando é que vai entrar em vigor? Não sei. Tá em vigor? Já também não sei. Mas a minha ideia é não usar cartão de crédito, cartão de crédito agora é só pra coisas realmente muito grandes, uma revisão, uma vica na casa de 2, 2.300, alguma coisa assim, ou estou descapitalizado, rodei demais, preciso abastecer, preciso aí, vai só pra aquilo também, é o tempo de receber e já pagar também. E o cartão de crédito também não significa, se tu usar, que tu tenha que esperar vir a fatura pra te pagar. Se tu, ah, não, agora eu estou descapitalizado, hoje eu usei aí 500 reais do cartão, daqui a pouco, depois de amanhã, entrou um frete bom pra ti, entrou um dinheiro bom, tu pode já ir pagar antes da hora, já zerar também, aproveitou a milha, aproveitou aquela bonificação que o cartão te dá, que pra mim não serve de nada. Ah, porque as milhas costumam dar, é, sala VIP em aeroporto, viagem de avião, eu não viajo de avião, eu vou uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, fériazinhas pro Nordeste, ficar em sala VIP, pra mim não serve, caraca, te dá transfer de Uber em alguns lugares, do hotel pra Uber, e aí tu tem que gastar no mínimo 7 mil reais por mês, ah, porra nenhuma, cara, isso aqui pra mim é só um jeitinho de guardar dinheiro, de ter uma segunda necessidade, caso o meu cartão da caixa vier ao Gombé, eu vou usar como um cofrinho, assim, como um lugarzinho que eu tenho pra colocar dinheiro, porque eu não tenho lá muito dinheiro também, fica nessa falácia, se tu investir mil reais, cem reais, cinquenta reais, porra nenhuma, isso aí não vai dar nada, investimento bom, retorno bom, é pra quem tem dinheiro, investimento do pobre é trabalho, tem um brother nosso do grupo, que tem lá, carta de crédito de trezentos mil, tem mais não sei o que, tem oitocentos, porra, oitocentos, tu vai conseguir uma renda aí, sei lá, de uns cinco mil por mês, independente do investimento que tu fizer, depois é juros do juros, juros do juros, se tu não usar essa grana aí, então, o investimento mais conservador, vai te dar um quatro, cinco mil, aí é oitocentos, conta, quinhentos, seiscentos, conta, agora mil, cinquenta pila, então eu vou botando aqui, cara, entrou ali um, fiz ali um fretezinho, vou colocar como meta, todo o fretezinho que eu fizer à vista, para te dar, correzinho pequeno dentro da cidade, aí vem para cá, entendeu, frete cliente meu, que eu recebo mensal, quinzenal, em vinte dias, normal, minha continha da Sabex, ah, fiz um correzinho ali, de cento e quenta piva, de duzentos reais, de cem piva, peguei um negocinho ali, bebei ali, é no Pix, é, qual é o Pix? Está aqui, pronto, vai vir para cá, chegar aqui no mil conto aqui, e vou ver o que eu faço, a minha meta é chegar no mil conto, nesse momento tem cento e quarenta e cinco, tá, então eu vou devagarzinho, vou colocando nele, então está aqui, meu cartãozinho da Inter, com quatorze mil de limite, não pretendo usar como crédito, se o banco está achando que vai me pegar, não vai pegar, é mesmo mais para me guardar um dinheirinho mesmo, e a gente sabe, o Brasil não está numa situação das melhores, não estou trabalhando tanto, mas estou com as continhas bem baixas, com a graça de Deus, pelo menos as da Sabex, então estou bem tranquilo, o carro está pago, está com a documentação paga desse ano, e agora eu tenho a documentação, do pé de breque, para fazer, uma pauadinha, três parcevinhos também, tem a escola das crianças, falta muito para eu ficar em adulto, ele tem dez, ela tem quatro, então já basta as contas nossas fixas, que a gente já tem que cagar sangue, para pagar as coisas fixas da casa, então não quero me endividar, está muito bom, no cartão esse mês eu zerei, com a graça de Deus, é claro que daqui a pouco vai entrar outras coisas, tem o Fusca aí também, que eu vou ter que honrar o restante que falta, para poder pegar na funilaria, já está na preparação, mandei agora um vídeo para pedir, um vídeo para o Zimmer mandou, ele me lichando, todo branco, então deixa aí maio, meadas de junho, está ótimo para mim, depois vou ter que fazer elétrica, fazer a tapeçaria também, mas, então é bom que aí eu vou, pelo menos, guardando alguma coisinha, priorizando aquilo que realmente eu tenho que gastar, tá bom gente, cartãozinho então Inter, me conta aí a tua experiência, se tu já tem o Inter, o que é que tu acha, se tu já tem já outro banco digital, se esse limite de 14 mil é um limite bom, sinceramente eu não sei, ele não tem uma renda fixa, eu tenho só uma movimentação, tem um nome, um story com um score, se esse 14 mil é um limitezinho bom ou não, tá bom gente, vou ficando por aqui então, você bateu um papo comigo, fazer parte do meu grupo de WhatsApp, Sabex Membro, ali é onde a gente conversa tudo, de transporte, de cliente final, de documentação, de manifesto, de CTE, de seguro de carga, eu tenho os contatos para isso tudo, de ANPT, de prospecção de cliente, como é que eu faço, como é que eu não faço, as minhas estratégias que eu uso para captar cliente direto, para me promover, para ficar conhecido no mercado, tem esse grupinho que eu tenho, não é de graça, tem um valorzinho para entrar, já venha ciente disso, mesmo eu falando, muita gente me procura, para botar, me faz um favor, por gentileza, não estou sabendo, maraponei os teus vídeos, bota eu no grupo, bota, não tem problema nenhum, mas sabe que tem uma taxinha para entrar, não, essa parte eu não vi nos teus vídeos, pois é, eu sempre falo, então por favor, quer bater um papo comigo, quer conversar, quer a minha opinião, quer trocar ideia, quer explanar a tua situação, para ver como é que a gente vai atacar na tua cidade, tem vontade de trabalhar com transporte, com carro pequeno, com van, trabalhar na rua, ser o teu próprio platão, entre aspas, não vai trabalhar menos, vai trabalhar muito mais, fica ciente, mas tu vai ser muito mais feliz, me chama no ato, que a gente conversa, tá, o telefone está aqui nesse QR Codezinho, se tu estiver vendo pela TV, ou aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, e esse vídeo é claro, é sempre um oferecimento, Johnny Adesivo, o cara que faz tudo para mim, em relação à arte, dos vídeos, da Sabex, do meu Instagram, Motoboy Relâmpago, o melhor motoboy, disparado da grande Floripa, precisou de um corre meu amigo, chama o André, que me desenrola bonito para ti, e o Jailson da Duocontabilidade, o meu contador, especialista em transporte, há 10 anos comigo, cara, tu quer arredondar tua empresa, trabalhar formal, veigavizar, certificado digital, que nae correto, empresa, simples, meio caminhoneiro, meio tradicional, vê se o teu estado permite, tu tem uma inscrição estadual, chama o Jailson, que ele vai resolver para ti, deixa um likezinho, não custa nada, comenta qualquer coisa aqui, por favor, mesmo que tu não tenha nada para dizer, só diz oi, manda um joinha, esse seu comentário, também me ajuda muito, no engajamento do canal, tá bom gente, agora sim, vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo, e tudo de bão, está gravando, bando de concador de rifa, e agora, com catrincar o cartãozinho, inter, valeu! Tchau! 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 Tchau!